Voa, vamos, vem comigo, vamos rumo ao paraíso Unindo as forças, nossa maior genquidama explodirá Posso sentir meu coração se energizar Dentro de mim a aventura vai começar Ao céu azul, por entre as nuvens vou te levar E tudo mal em cada inimigo vou derrotar A emoção de combater os mais fortes até o fim Me faz superar toda dor, seguirei em frente sem nenhum temor Voa, vamos, vem comigo, nossa hora é agora Voando ao vento, posso ser livre outra vez Voa, vamos, vem comigo, amanhã é um novo dia Na sua amistad, o que você sempre sonhou encontrar Dragon Soul